Bom dia, para você que acompanha a página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram Você acompanha imagens da manhã de hoje do Açude Araras, hoje terça-feira, dia 12 de abril de 2022 Vamos trazendo a atualização do volume de águas do Açude Araras Aqui em Varjota, atualização do volume de águas do Açude Araras O Açude Araras, no ano de 2022, do início do ano até hoje Teve um acréscimo, um aumento de 2 metros e 61 centímetros de águas Do início do ano até hoje, é de 2 metros e 61 centímetros O Açude Araras aumentou nas últimas 24 horas 6 centímetros Subiu 6 centímetros Nas últimas 24 horas Falta para sangrar, falta para transbordar, para sangria 1 metro e 30 centímetros Falta para sangria, para sangrar, 1 metro e 30 centímetros Aumentou em 24 horas, 6.850.000 metros cúbicos de água Só em 24 horas O volume está com mais de 85% da capacidade total Perto de 86% da capacidade total O Açude Araras Aqui em Varjota Você acompanha imagens da manhã de hoje Do Açude Araras 6 centímetros 6 centímetros Foi aumento E aumentou nas últimas 24 horas Falta para sangria, para sangrar, 1 metro e 30 centímetros Continua recebendo bastante água O Açude Araras Nosso apoio cultural Lojas Hiper, Eletro e Lá Em Varjota, Guaraciab e Croatá Paulino K A melhor concessionária da região Em Varjota Mercantil Sextão do Lá O Leopoldo e Heriotaba Próximo ao Galpão dos Ferrantes Cleone Ximenez Empreendimentos em Varjota Movelaria Marmoraria E Vidraçaria Bom dia Marmoraria